Luz das estrelas, laço do infinito, Voz do tanto dela, sim. Rosa amarela, voz de todo grito, Voz do tanto dela, sim. Esse imenso desmedido amor Vai além de seja o que for Vai além de onde eu vou Do que sou, minha dor, minha linha do Equador Esse imenso desmedido amor Vai além de seja o que for Passa mais além do céu de Brasília Traço do arquiteto Voz do tanto dela, sim.